Muito legal, deixa eu aproveitar aqui pra saber, Francesco, Alexandre, vocês tem algum problema de queda de cabelo? Eu não, graças a Deus, mas não teria nenhum problema, assim, eu já tive mais, hoje tenho menos, mas não tenho nenhum problema. Se amanhã não ter, quando eu ficar mais velho, assim, eu vou adotar aquele visual careca, que todo mundo usa, que tá super na moda. Lustrado, lustrado, tá na moda. Você não colocaria uma peruca? Não, isso não. Não, peruca não. É melhor a careca, né? É melhor a subir, né? Passa a profissão solar com tudo da careca. É, mas quando a gente é mais jovem, né, 18, 20 anos, eu acho que a gente fica um pouco mais preocupado, né? Fica, os homens têm essa atenção, da mesma forma que nós mulheres nos preocupamos com as celulites, com as varizes, eu acho que a maior preocupação dos homens é a ficar carregada. Mas eu acho que depois não, eu acho que depois você vai ficando um pouco mais velho e vai vendo que tá envelhecendo mesmo. Isso agora eu garante por outros motivos. O seu pai, ele era, né? É, meu pai, ele era, apesar que meu pai, ele tinha bastante cabelo. Depois, com a idade, ele foi caindo, mas ele não chegou a ser aquele total, né? Tinha os cabelos ralos e tal, assim. Mas não tem nada a ver, porque os jovens podem ficar brancos muito cedo e podem cair muito cedo também, né? É, não dá pra ter uma... É verdade, minha mãe tinha cabelo branco desde 30, assim. Então, isso não é sinônimo, assim, de ser jovem ou não ser jovem. Tem jovem que já perdeu os cabelos. Eu tenho um homem de 20 e poucos anos que é praticamente um desvai. Agora, dizem que careca segue, quer dizer, puxa o pai da mãe. O pai da mãe, a genética? Ou seja, o seu avô materno, como ele era. Ah, tá. Meu avô moderno, ele era cabeloso. Era cabeloso, então você vai ficar bem na fita. Eu acho, né? Eu não tenho certeza disso, não, viu? Ninguém sabe. É dito popular. E você, hein, Alexandre? Você que usa esse topete, assim, tá? Você tem medo de ficar careca? Topete, eu vou. Ah, não, assim, ó, uma patinha. Eu vou ajeitar com o topete. Não, 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 não. Eu não tô falando por mal, não é? Não, não. Não topete isso? É, eu digo uma franja, né? Uma franjinha. É o cabelo mais comprometido. No que for a franja aqui, né? A lateral. É lindo o seu cabelo. Tudo bem. Obrigado. Você que tem esse tipo de cabelo. É bonito. Você se incomoda? Você se preocupa com isso? Ah, eu acho que se a gente pode preservar o cabelo, né? Que não, né? Você não vai lá detonar o cabelo, né? Claro. Cuidado que é nosso, né, gente? Essa é a maior verdade. A calvície é, sim, um dos maiores temores do homem. Mas tem muito careca que faz sucesso com o sexo feminino. O que a gente vai ver agora é com a Thaís Escavacílio. Eles fazem sucesso com a mulherada. Carregam a fama de sedutores na cabeça. E quem disse que eles se incomodam? Tem bastante gente que gosta, hein? Dá pra fazer um look legal mesmo, careca, né? Cabelo ou sem cabelo, acho que a beleza está no sentimento de cada um. Uma cabeleira tem, em média, 100 mil fios, com um número um pouco maior nas pessoas louras e um pouco menor nas ruivas. Todos os dias, a gente perde, em média, 100 fios. O problema é quando a queda é maior. A calvície atinge 50% dos homens. A maioria dos casos é de origem genética. Mas isso não quer dizer, obrigatoriamente, que ela é passada de pai para filho. Aos 24 anos, Bruno já tem menos cabelo que o pai. Os primeiros fios começaram a cair quando o representante comercial tinha 20 anos. O pequeno avanço das entradas sobre o couro cabeludo foi o suficiente pra fazer soar o alarme. Comecei a passar gel, né? Aí quando começou a cair bem, comecei a usar boné direto, direto, direto o boné pra esconder o cabelo. Hoje as coisas mudaram, mas não porque a calvície deu uma trégua. Não, sumi, deixa cair, cair bem e eu raspo. É mais ou menos, né, Bruno? Porque quando a namorada resolve fazer um cafuné, depois que ele capricha no gel, é briga na certa. Só pra apimentar mais. Mais da metade dos brasileiros calvos é jovem. Tem entre 18 e 30 anos. Não me incomoda em nada. Aliás, eu acho que eu tô melhor assim do que quando eu tinha cabelo. Não me importo mais. É, bem como espelha, né? Mas se não tem olho aqui atrás, né? O cabelo está historicamente associado ao poder. Quem não se lembra da força dos cabelos de Sansão? Foi só Dalila cortar as madeixas para pôr um fim na fama de durão do herói. Mas hoje já tem careca exibindo com orgulho a cabeça. Eu me sinto bem, né? Porque todo mundo que eu guardo está com esse problema, também eu. Outros continuam escondendo a testa alta. As tentativas para controlar a calvície são antigas. Vale tudo para garantir uns fios a mais. Gema de ovo, babosa, tudo que tem direito. Nada adiantou aí. Os mais vaidosos partem para soluções, vamos dizer, mais rápidas. Primeiro, vamos consultar. Pedir uma opinião, uma ideia. Então, eu digo, tá te incomodando a calvície? Em São Paulo, este salão há 40 anos fabrica perucas para homens e mulheres. O trabalho é personalizado. Afinal, uma cabeça sempre é diferente da outra. Cada homem tem um formato, né? Então, nós temos que fazer esse molde e desenhar o formato igualzinho. Lembra dessas perucas brancas super engraçadas? Elas surgiram no século XVII para disfarçar a calvície de um rei francês. Na época, os fios eram retirados dos rabos de cavalos. Com o passar do tempo, a peruca se modernizou. Hoje, elas são chamadas de próteses. E os fios são de cabelos naturais. O preço varia de acordo com o tamanho e a cor. Esta prótese curtinha, por exemplo, custa 600 reais. Já quem preferir cabelos mais longos e de cor clara, vai ter que desembolsar mais. 2.200 reais. Mas cabelos novos, muitas vezes, assustam. Bonitinho, mas para mim não serve, não. Oscar bem que tentou dar um jeito no visual, mas descobriu que para ser feliz, é melhor ser careca. Acho que careca eu vou ser mais bonito, viu? Para quem não consegue conviver com o problema, uma boa alternativa é fazer um transplante capilar. A cirurgia é promessa de cabelo para o resto da vida. O que é um transplante? Como o nome diz, a gente tira de um lado e planta no outro. Tira-se cabelo da área posterior da cabeça, da nuca, e planta-se as raízes dos fios, né? Hoje em dia, a técnica é de raiz, né? A gente chama de transplante de célula-tronco. A gente planta na área que não tem cabelo. Agora, cá entre nós, tem muito famoso por aí que assumiu a careca e se deu bem. Afinal, gosto não se discute. É dos carecas que elas gostam mais.